Durante esta semana nos CRAS do município estão sendo entregues produtos de higiene para as pessoas cadastradas nos programas da Secretaria. Ontem à tarde já começou a ser entregue no CRAS com sede no bairro São João, mas que compreende para outros bairros dessa região. O intuito desses kits é justamente atender a população dos serviços de convivência dos CRAS, da rede básica de atendimento à Secretaria, que não estão conseguindo fazer os grupos de atendimento. Então, com essa questão da Covid aumentando, a gente se preocupa não só com a alimentação, mas também com a higiene básica, seja pessoal e até mesmo de limpeza doméstica. A gente elaborou esses kits com água sanitária, detergente, sabonete, álcool gel e até sabonete líquido para auxiliar essas famílias do serviço de convivência a terem uma proteção a mais na época do Covid. A equipe do Social já tem uma estimativa de quando todos os 900 kits deverão ser entregues. A gente está se planejando durante a semana, até sexta-feira está entregando esses kits. Um cronograma foi definido para receber as pessoas no CRAS de forma ordenada e respeitando os protocolos do Covid. A gente está tendo aí uma pontualidade da população e está dando uma tranquilidade para a gente trabalhar de acordo com as medidas necessárias para essa questão da Covid. A pandemia forçou uma mudança na forma de atendimento a famílias que utilizam dos serviços sociais. A gente está buscando atender o máximo, o máximo à demanda, mas é claro com toda a segurança. Eu acho que em primeiro momento todos devemos pensar na questão do vírus, em se proteger e estar se adaptando a essa situação. Primeira ordem do dia, se proteger e em segundo momento estar realizando atividade de acordo com o que a gente pode. Uma preocupação é com relação à alimentação. A secretária afirma que existem cestas básicas para a Serientrex. A gente lida muitas vezes com situações onde a pessoa trabalha de dia para comer à noite. Então, a nossa grande preocupação sempre foi com a questão da alimentação. Então, a gente tem mantido um estoque bom, considerável de cestas, mas a gente não tem deixado de fazer as entrevistas com as assistentes sociais. Então, o critério que a gente tem acompanhado mais regularmente não tem subido o valor de benefícios eventuais de alimentação que seriam as cestas. Mas elas têm ficado em torno de 155 por mês. É claro que a gente tem que lembrar que o lockdown vai dar uma repercussão um pouquinho mais para frente sobre essas famílias. Então, às vezes, elas ainda podem ter algum pouco de alimento, elas ainda podem ter um pouco de dinheiro reservado. Então, a nossa preocupação é daqui, de repente, semana que vem, como que essa situação vai estar. Então, por isso que as nossas equipes de CRAS não fecham. Os kits e as cestas básicas devem respeitar as entrevistas com as assistentes sociais e se encaixarem no perfil exigido.